Comunidade musulmã no Timor-Leste, exige cidadão roto, ato garante paz e estabilidade, tamba Papa Francisco, a nessa símbolo dame. Fundador Iaia San Anuriha Timor-Leste, Mohamed Anwar da Costa Hatolia Hirakne, relaciona a visita ao Papa Francisco no Timor-Leste e a Laurencia Fula em Setembro. Mohamed Anwar espera que a visita ao Papa Francisco no Timor-Leste belem muda e mojoto liu-liu zoven-sira-nei-hanoin, ato cria paz no dame iha raido-ben Timor-Leste, tamba Papa Francisco, a nessa símbolo dominante paz-nean. O Papa Niaia visita mai, o Papa Niaia visita a Saranis e a Católica, que aよねia temente mania niha niha lia-liaderansa ba-ilihan. Amas lia-liaderansa ba-ilihan, maus lia-lipperansa ba-uns eh nosso politico nua-fatican nela hai, E aí, o representante, o símbolo da dame, a paz, a unidade. Então, ele tinha uma coisa especial para Timor-Leste. O Papa Mãe espera que o Papa Mãe tenha uma paz, a unidade, a tolerância, a fraternidade humana. Então, ele, o representante, o Papa Francisco, a gente, a designa, a paz, a unidade, a paz, a razão, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz.